Em Um Refúgio para o Amor, Clara encontra Rodrigo no lugar de sempre e revela que está esperando um filho dele. O rapaz se desespera, quem também está desesperado é Lourenço, que ao chegar ao povoado, fica sabendo que Luciana não é sua irmã de verdade. Paz revela que contar a verdade tanto a ele quanto a Luciana lhe partiu o coração, mas não podia mais continuar calada e explica que ela e o marido nunca falaram nada porque tinham feito um juramento. Mas o rapaz está inconformado. Paz, então, decide contar ao filho toda a história, desde quando ela e o marido eram jardineiros em uma mansão e diz que a bebezinha era a filha da melhor amiga da madame, que havia falecido no parto. Lourenço quer saber quem foi a infeliz que fez uma barbaridade destas e Paz diz por entre os dentes, Roselena Torreslanda. Pronto. O rapaz fica com mais raiva ainda daquela família e dispara. Esta desgraçada faz pose de boa senhora, tão distinta e tão decente, sempre o rapaz olhando a gente por cima dos ombros como se fosse superior, mas não passa de uma imundícia. Botando fogo pelas ventas, o rapaz grita. Agora sei por que ela te tratou como te tratou. Porque você lembra toda a maldade e a culpa do que ela fez. Lourenço fica sabendo também que Linhares já sabe de tudo e quase não acreditou na história, pois a jararaca tratou de fazer coisas horrorosas para que o advogado continuasse acreditando na mentira que ela guardou por 19 anos. Tá, até aí beleza. Mas agora começa o dramalhão. É Luciana chorando pra cá e Lourenço chorando pra lá, e Paz tentando acalmar os dois. Enquanto isso, quem está tendo um filho é Rodrigo. Aliás, quem vai ter um filho é Rodrigo. Um não. Dois. Porque Clara largou a bomba e agora o cara não consegue nem respirar. Depois que se acalma, ele diz pra palhaça que não entende como isto foi acontecer, pois ela sempre se cuidou e nunca se interessou em ser mãe. Ela explica que desde que os dois terminaram, ela não teve mais necessidade de cuidar-se. E na noite em que se deu o crime, nenhum dos dois se cuidou. Ele alega que o encontro deles não foi planejado e que simplesmente aconteceu. Clara se irrita e diz estar disposta a fazer o exame de DNA para comprovar sua paternidade. E acrescenta que não está lhe pedindo nada. Apenas está o colocando a par da situação. Ele diz que não tem noção do que está sentindo e que não queria ter um filho neste momento. Mas ela diz que o fato está consumado e vai ter o bebê, ele querendo ou não. Rodrigo diz que tem muitos problemas no trabalho e não tem tempo de assumir esta responsabilidade. Clara diz que também tem a sua revista e quando a criança tiver 40 dias de nascida, vai contratar uma babá de tempo integral, porque ser mamãe também não é a sua praia. O engenheiro então revela que está com viagem marcada para o Canadá e não sabe quanto tempo vai ficar por lá. Neste meio tempo, Julieta, que nunca larga a tacinha de champanhe, fala com a comparsa e avisa que a esta altura Rodrigo já deve estar sabendo que vai ser papai e devem estar marcando a data do casamento. Roselena responde que assim espera e diz que para que a moça tenha êxito, precisa ser muito inteligente. Julieta conta que a filha está com sua estratégia muito bem planejada e vai conseguir Rodrigo de volta. Roselena lembra que o momento é muito favorável, pois o filho anda muito desiludido. Gente, quando estas duas morrerem vão ter que encomendar quatro caixões. Um para cada uma delas e outro para cada língua delas. Enquanto isso, na periferia da cidade, Serena insiste com Ofélia, para que a substitua no inferno por dois dias, pois precisa descansar. Ofélia diz que por ela não teria problema, mas sua mãe nunca aceitaria. E no restaurante chique do outro lado da cidade, Clara paga uma de boa moça e diz que não está ali para pressionar o rapaz, que insiste na ideia de que os dois precisam pensar bem sobre a situação, antes de tomar qualquer decisão. Clara topa, porém, avisa que vai contar tudo para Roselena, pois tem certeza de que ela vai ficar muito feliz. Imagina a cara do bonito. Neste meio tempo, na periferia da cidade, Violeta recebe um enorme buquê de rosas vermelhas e um envelope. Dentro está a cópia do processo de divórcio de Marcial. Imediatamente, a moça se lembra dos filhos do rapaz e fica chateada com a situação, pois insiste na ideia de que ela não pode deixar aquelas crianças sem pai. Enquanto isto, durante o almoço entre Constanza e Oscar, ela conta que foi cúmplice da irmã durante todos estes anos e espera que ele não a julgue, agora que sabe a verdade. O advogado diz que agora entende por que Linhares está vindo com tudo e revela que a situação da família está cada vez mais complicada. Ele lembra, em poucas palavras, tudo o que pode acontecer e Constanza se dá conta de que todos os envolvidos estão prestes a serem descobertos. Oscar concorda, avisando que ela é cúmplice e testemunha de tudo, inclusive dos maus tratos AOS que a família submeteu Luciana. Alguns minutos mais tarde, Clara chega em casa, onde as cobras já estão reunidas, esperando o resultado da conversa dela com Rodrigo. Ela chega contando que o rapaz não se animou muito com a ideia e não existe nenhuma previsão para o casamento. Julieta força a barra e diz que o trato é que ela voltaria com uma data marcada. A mulher se defende dizendo que não sabe se realmente quer se casar e esta postura também é parte de sua estratégia. Clara lembra ainda que agora é a vez de Roselena entrar em ação e pressionar o filho a se casar com a mamãe de um dos seus bebês. Enquanto isso, Aldo, exibindo seu novo penteado, é promovido por Maximino que diz que, a partir de agora, ele irá supervisionar o inferno e que, todos os finais de semana, deverá inspecionar também os seus outros bordéis. O rapaz saltita de tanta alegria, mas pede ao tio que fale com lastra, pois o tipo não lhe cai bem. O rapaz aproveita a oportunidade para falar sobre Vicky. Maximino grita que este é um assunto proibido para ele e avisa que se o rapaz gosta mesmo da manicure, deveria se preocupar com o que poderia acontecer com ela e seu pai, e aconselha. Por isso, acho melhor você se afastar. E logo. Enquanto isso, Clara liga para Roselena e conta que o encontro com Rodrigo não saiu bem como elas tinham imaginado, pois ele disse que precisa pensar antes de tomar qualquer decisão e revela que Rodrigo não está disposto a casar-se conforme elas esperavam. Portanto, cabe a ela convencê-lo. Roselena então revela. Sei perfeitamente bem quem vai me ajudar a convencê-lo. Fique tranquila, querida. Eu garanto que você vai se casar com Rodrigo. Enquanto isso, Rodrigo chega totalmente demolido, ao quarto de seu irmão, querendo conversar. Ele conta a Patrício que Clara está gravida. O rapaz se assusta e pergunta o que o irmão pretende fazer, mas Rodrigo responde que não tem a menor ideia e conta que esta foi a consequência de apenas uma noite que ficaram juntos. Patrício quer saber se o irmão tem certeza de que o filho é dele. Rodrigo diz que sim, e conta que Clara está disposta a fazer um exame de DNA se for necessário. Ele diz ainda que vai cuidar da criança que não tem culpa de nada. E Patrício lembra que nem por isso ele tem que se casar com a fulana. Rodrigo diz que ela não é assim, e nem está pressionando, mas o jovem paralítico é mais esperto e tenta avisar ao irmão da Arapuca em que ele está caindo. Mas o bonitão não entende. E o bobalhão cai na rede da megera finalmente. Ele admite que realmente casar-se com Clara seja uma boa, pois não tem mais esperanças de voltar com Luciana, e continua com a sua paranoia sobre o suposto caso amoroso entre sua ex e o arqui-inimigo de seu pai, Cláudio Linhares. Os dois discutem, e Patrício diz que o irmão tem todo o direito de refazer a sua vida, mas não com Clara. Já é bem tarde quando Linhares e seus colegas encerram o expediente no escritório. Barreiras lembra ao colega que revise o vídeo mais uma vez, para tentar reconhecer quem falsificou a sua assinatura no documento de transferência dos 3 bilhões de pesos, que caracterizaram a fraude. O advogado lembra que mesmo que não consigam identificar o tal sujeito, o promotor já assegurou que o vídeo prova que não foi ele quem assinou a documentação, e esta prova também é sustentada pelas passagens que comprovam que ele não estava naquele banco na data da assinatura. Mas Barreiras insiste que a identificação do criminoso é importante para que possam argumentar que ele não conhecia o tal sujeito, nem o contratou para fazer o trabalho sujo. Linhares dá razão ao colega, e promete continuar as averiguações no outro dia pela manhã. No inferno, Serena conta a Violeta que Ofélia vai lhe substituir por duas noites, mas sabe que Estela não vai gostar se souber. Violeta lembra tudo o que aconteceu com Luciana. Aldo chega cumprimentando as moças e dizendo que agora vai frequentar o local com mais frequência, pois é o novo supervisor. No dia seguinte, Rodrigo vai se encontrar com Clara. Ele diz que pensou bastante em tudo o que conversaram no dia anterior, e tomou uma decisão e revela que não vai se casar. Ele continua dizendo que não podem submeter a criança a um casamento que os dois sabem que nunca vai dar certo, mas assegura que vai cuidar do filho. Mas ela contra-ataca, e diz que acha que os dois estão sendo muito egoístas, pois estão colocando seus desejos acima do bem-estar do bebê. Neste meio tempo, Linhares, que está tomando café da manhã com Melissa, recebe uma ligação de Luciana, e diz à moça que à noite estará com ela no povoado. Ela manda um abraço para a amiga, mas pede que o advogado não conte nada sobre sua gravidez. Ao desligar o celular, Cláudio revela à Melissa que Luciana é sua filha, e de sua falecida Aurora. A moça diz que não acredita, e Linhares responde que esta é uma história muito triste e maquiavélica. Do outro lado da cidade, Clara continua destilando seu veneno. Ela diz ao rapaz que ela nunca tentaria voltar a casar-se com ele, depois que ficou plantada na igreja. Mas acha que não podem descartar a ideia de morarem juntos, pelo menos para dar estabilidade ao bebê. Gente, eu sei como se chama isso. É psicologia reversa. A minha sabruaca não engana. E para dourar ainda mais a pílula, a farsante prova a comida, e quase vomita na frente do rapaz, que faz cara de nojo. Do outro lado da cidade, Melissa fica sabendo de tudo, e diz a Cláudio que agora entende por que sua tia está sempre se sentindo mal e atormentada. Melissa diz que seu primo Rodrigo precisa saber de toda a verdade, pois o rapaz acha que ele tenha um caso amoroso com Luciana. E neste meio tempo, Maximino aparece dirigindo como um louco no trabalho de Vicky. Ele manda a moça entrar no carro, e sai em alta velocidade. No caminho ele pergunta por que ela não tem atendido ao celular. Com muito medo, a única coisa que ela responde é que não quer saber de Aldo. Sem paciência, Maximino grita com a moça e diz que ela vai fazer exatamente o que ele mandar. Minutos mais tarde, os dois chegam ao apartamento onde costumam se encontrar. Ele serve uma taça de vinho e dá a ela, que não consegue se mexer de tanto medo. Mas Maximino quer saber por que ela disse em alto e bom som que é uma pessoa livre. Vicky lembra que ele terminou com ela. Mas o doente pega a garota pelo pescoço e diz que ela só será livre quando ele quiser, e não quando ela achar que deve. Avisando que se ela insistir em ter outra relação, já sabe o que poderá acontecer. No apartamento de Clara, Roselena está tendo um piti. Ela acusa a moça que a estratégia dela não funcionou, e não soube jogar bem as cartas. Por isto Rodrigo não quis se casar. Clara argumenta que o rapaz não se deixa manipular facilmente. Mas Julieta se mete e elogia Roselena que só ela é capaz de controlar o filho. Pois afinal, ela sabe muito bem o que está fazendo. E como não pode demonstrar fraqueza, Roselena concorda com a comparsa, mas na verdade não sabe o que fazer. Ela reafirma que tem um aliado que vai ajudá-la nesta missão e avisa. Não temos tempo a perder. Se Cláudio Linhares resolve abrir a boca, aí sim estaremos perdidas. Minutos depois, a Jararacuçu chega ao escritório do filho, e se fazendo de vítima diz, segurando uma foto dos dois. Não sei se sinto tristeza, não sei se sinto mágoa. Como é possível, Rodrigo, que você não tenha me contado sobre a grávidas de Clara? Como pode ter me privado de uma alegria tão grande? Ele responde que não queria dizer nada até ter a certeza do que iria fazer. Roselena dispara 1.500 palavras por minutos e diz, Clara me disse que vocês dois decidiram não se casar. Muito bem. Clara é uma mulher moderna, e sei que a criança vai ser criada por enfermeiras e babás, e eu não gosto nada disso. O rapaz diz que o casal já se decidiu, mas ela implora ao filho que convença Clara a se casar. Mas ele diz com todas as letras que os dois já se decidiram, e o matrimônio não vai rolar. Roselena vai até o escritório de Rodrigo, e se fazendo de vítima, pergunta como o filho pode privá-la de uma alegria tão grande, e não contar sobre a gravidez de Clara. O rapaz diz que os dois decidiram não se casar, e a bruaca quase tem um treco, dizendo que se isso acontecer, seu neto vai ser criado por enfermeiras e babás. E isso ela não pode admitir. Mas Rodrigo está disposto a manter a sua decisão, avisando que não adianta ela insistir. Furioso com a intromissão da mãe, ele manda a mulher vazar de seu escritório. Obviamente ela sai de lá e vai direto ao escritório do marido, contar que Clara está grávida de Rodrigo. Ele tira a onda, e diz que está comprovado que seu filho é muito fértil, e tem uma ótima pontaria. Roselena se chateia com a piada do marido, mas conta que a moça quer ser uma mulher moderna, e ter seu filho fora do casamento. A Louca diz que são situações muito diferentes, e não está ali para discutir isso, até porque eles não têm certeza de que o filho da doméstica é mesmo de Rodrigo, lembrando que a moça trabalhou em um cabaré de última categoria. Maximino pergunta então como ela tem tanta certeza de que o bebê de Clara é de seu filho, e a Bruaca defende a moça dizendo que ela é decente e honesta, e está disposta a fazer um exame de DNA agente, sem comentários. E ela continua dizendo que ela e o marido têm que obrigar os dois a se casarem de qualquer jeito, pois não quer nem imaginar os comentários sobre a situação de seu filho. Ela vai mais longe e diz, Maximino, este é o seu primeiro neto. Mas ele se irrita e grita, Não, Roselena. Meu primeiro neto é o bebê de Luciana. E a Bruaca, que é excelente na resposta rápida, diz, Claro, este bebê de Luciana também é o neto de seu inimigo Cláudio Linhares. Por que você não liga para ele e dá os parabéns? O homem faz uma cara de eu não tinha pensado nisso. Roselena percebe o titubeio do marido e ordena que ele fale com o filho e o obrigue a se casar, para evitar um escândalo que possa comprometer a imagem dele, da família e da empresa. E para dar o chute final nos culhões do marido, ela começa a brincar com o sobrenome da criança e diz, Como será que vai se chamar o nosso neto? Torreslanda Linhares ou Torreslanda Vila Vicêncio? Ou será que você prefere Linhares Torreslanda? Algumas horas mais tarde, Rodrigo e Patrício conversam sobre a intromissão da mãe na história da gravidez, e o rapaz diz que não vai se casar com Clara e ponto. Patrício sugere que o irmão faça uma tentativa, mas ele revela que não pode fazer isso, pois continua profundamente apaixonado por Luciana. Na casa de Julieta, as víboras comemoram antes do tempo, só para variar. Elas acreditam que Maximino vai apoiar Roselena na missão de convencer Rodrigo a se casar com a Sensal, pois com certeza o empresário não vai querer mais um escândalo envolvendo o nome de Rodrigo, herdeiro de sua fortuna. Neste meio tempo, Maximino chama Rodrigo para conversar, dizendo que Roselena esteve ali e falou sobre a gravidez de Clara. O rapaz fica furioso com a intromissão da mãe em sua vida. Rodrigo diz que ele e a mulher já combinaram que não vão se casar, pois o casamento seria um erro. Mas Maximino não quer saber e diz que não vai deixar que um Torreslanda saia pelo mundo sem ocupar o lugar que lhe corresponde, acrescentando que não está falando de amor, mas sim de responsabilidade. E apesar das justificativas e argumentos do rapaz, Maximino manda ele cumprir seu dever de casar-se com Clara. No interior, Lourenço está se despedindo da família para voltar à capital e vender seus tacos. Luciana pede ao irmão que não comente com ninguém sobre sua gravidez, mas ele argumenta que Rodrigo precisa saber. A moça diz que tem muito medo dos Torreslanda e pede ao irmão que fique longe daquela família. Mas Lourenço revela que está apaixonado por Jana. Neste meio tempo, Melissa chega em casa e diz à mãe que está muito indignada, pois descobriu que Luciana é filha de Linhares. E ela sabia disto o tempo todo. No interior, Paz diz a Madalena que está preocupada com a reação da família Torreslanda quando o bebê de Luciana nascer. E na mansão, Melissa discute com a mãe, que tenta explicar que antes de mais nada, Roselena é sua irmã. Mas a garota não se conforma, mas Constanza tenta explicar de todas as maneiras, inclusive lembrando que Roselena está doente por causa disto. Melissa diz que jamais julgaria a mãe, mas o que mais quer é que Cláudio consiga provar sua inocência e dê à OS Torreslanda tudo o que eles merecem. Constanza concorda com a filha, mas alerta que eles devem descobrir tudo sozinho, pois elas não podem se meter em uma situação tão delicada. Indignada, a jovem advogada não vai fazer o mesmo que a mãe e a tia e mentir descaradamente para os primos. Ela se despede de Constanza, assegurando que nunca mais volta a pôr os pés naquela casa. Enquanto isso, Julieta liga para Brígida e pergunta se ela sabe alguma coisa sobre Rodrigo. A empregada diz que não, e a víbora então conta que Clara está gravida do rapaz. A mulher se assusta, e Julieta aproveita para dar uma nova missão à Alcoviteira. Na saída, Melissa tem o grato prazer de dar de cara com Roselena. A única coisa que a moça, com cara de nojo, consegue dizer é Você me impressiona, tia. Você não tem vergonha. A mulher fica atordoada com as palavras da sobrinha. Neste exato momento, Brígida chega e diz que Julieta ligou e deixou o recado para ela retornar, pois é urgente que se falem, não importa o horário. Mas Roselena está mais preocupada com a atitude de Melissa e vai imediatamente tomar satisfações de Constanza. A mulher revela que sua filha já sabe toda a verdade sobre Luciana, e foi Cláudio Linhares quem contou tudo. Neste meio tempo, no apartamento de Clara, a jiboia grávida manda suas amigas fofoqueiras espalharem para todo mundo que ela está esperando um filho de Rodrigo, mas orienta que elas devem contar de uma maneira que isso se converta também em uma pressão para o rapaz, e afirma Quanto mais gente souber, melhor. E ainda diz que quer que Marcos e Gabriel perguntem sobre isso a Rodrigo, pois quando souberem vão encher o saco do amigo para que se case. Na mansão, a discussão entre Constanza e Roselena continua, e a mulher pede que a irmã conte tudo de uma vez aos filhos, mas ela se nega e pergunta se por acaso, agora, está nas mãos da sobrinha. Constanza afirma que não, pois Melissa é muito discreta, mas disse que não quer ser cúmplice nisso e foi embora daquela casa. Matilde chega perguntando se a patroa já tomou sua medicação. Ela diz que não, na esperança de continuar a conversa, mas Jana chega perguntando pela prima. Constanza diz que a filha não vai voltar tão cedo, pois tinha muitas coisas para fazer. Roselena continua fazendo sua cara de tacho. e a filha não vai voltar tão cedo. E a filha não vai voltar tão cedo. E a filha não vai voltar tão cedo. Obrigado.